Começou o Team Liquid Herói, Herói Team Liquid, na sua telinha, a Liquid é Brasil e vem de Eligião da Massa, Grimm, na Fly, os judeus voadores, chute o quem é ele, o Professor Girafalem, Brasil, Brasil, e o time da Herói que vem, de Refresh, Sushi, Staven, Tesis e Guardian, uuuuh, batada da Maristrales neles, tamo aí ó, já estamos num 3x5, os mapas, essa overpass, talvez uma bola curva aí, picada pela Liquid, ontem eu não sei quanto firmeza eu achei essa overpass da Liquid, mas ontem a gente ganhou da NIP, né, overpass, né, foi ou não foi? Teve bons rounds, um bom jogo, velho. Ó, ai, ai, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, honra, cara, olha o barulho que isso faz, animal, quem tacou essa bomba? Caiu na Fly, meu Deus, caiu o Elig, fica 3x3, o Refresh tá esperando, vai caindo o Grimm também, a vantagem agora é, meu Deus, falem, acabou o tempo, que o Gabriel, meu Deus! Viraram o round, foi o Fallen, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pra Jola, todo o drama, todo o drama, todo o drama, tava 3x5. Lembrando aí, ó, God sent 1, Movie Star Riders 0, também na overpass, rolando na Gaules TV, quem puder tá chegando agora, quem aí, ó, puder fortalecer aí os enviados de Deus, a God sent, aí o time brasileiro que também tá buscando seu lugar ao sol na Pro League, campeonato online que tá acontecendo lá, SL Pro League Conferência, são 16 times pra 3 vagas, a God sent, tá buscando essa vaga hoje no jogo contra o time da Movie Star Riders, se por acaso não ganhar esse jogo, ainda tem mais uma chance. Toma, o Elige tá querendo, hein? Toma! Opa, cara, e vou falar pra vocês, é igualzinha só, não tem colete não, tá ligado? Ó, não tem... Dá nele, dá nele! Nossa, olha aí, ó, como não tinha colete, é, na última bala, cara, o Staven joga, hein, velho, o Staven joga. Cara, duas armas já tá bem ok, já tá bem ok essas duas armas, tá? Não tá ruim não, é, 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 é aquele round meio que unicórnio, você pega, ó. Você pega e tenta fazer alguma coisinha ali, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, duas armas, ó, duas armas, estamos tranquilos, ó, e ó, a todinhada, a todinhada tá maluca, esse do Staven, a todinhada tá maluca. Leão do eco, cara, leão do eco, né? Hoje aí a gente vai trazendo, hoje a gente vai empurrando, hoje eu vou, né, muita gente, quem tá chegando agora aí, um salve, hoje, ó, deposite também a sua hashtag, vote gaulês, na, no Twitter, nas redes sociais, hoje é o dia aí da tribo, aí, ajudar a tribo, chamar todo mundo, usar a hashtag, votar, empurrar, que hoje a gente vai fazer aí, pela primeira vez na história, esse mutirão aí, velho, hoje eu quero, hoje a gente vai ver quem é quem, né, velho, quem é quem, se não tiver usando aí a hashtag, vote gaulês, está automaticamente aí, cancelado, né, automaticamente cancelado. Heroic 2, Liquid 0. Um salve pro Junker, o DXT, o Neto, o RSZ16, o RX, caiu, tem que cobrar, beleza, cobrado. 4x4, terceiro round, esse é o primeiro armado, efetivo aí do time da Liquid, teve chance de fazer o pistol, não fez, teve um pouquinho de chance de ganhar o eco seco, não ganhou, mas agora tem uma nova chance aí, de fazer esse primeiro armado aí, de terceiro round, ganhar esse terceiro round já está ótimo, velho. E principalmente, porque tirou as duas armas no round passado, isso daí dá um prejuízo financeiro muito grande. Três jogadores, olha essa aposta do time da Heroic, hein, olha essa aposta do time da Heroic, vai com cuidado, professor. Ó, 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 beleza, beleza. Cara, foi pegar a C4, a C4 meio que salvou o professor, talvez, porque se ele tivesse passado ali antes... Eita, está todo mundo agitado, é 3x3, vem. Ah, smokezinha ali do céu, o sushi está embaixo, na água, o NaFly vai passando, o sushi vai abrindo, já é espotado agora, mata ele, mata ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Bomba plantada, que round bonito, sonha comigo, Kajan. Sonha comigo, Kajan. Guardou, guardou, ó, já guardou. Sonha comigo, flecha, pula daí do alto, pula daí do alto, Staven. Vamos, voa, voa comigo. Toma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não sonha comigo não, Kajan. Beleza! Toma, Marreco, perde a W aí, mané. Está aí. Ai, estou falando, velho. Calma, agora os caras estão quebrados. Dois a um, tudo nosso, nada deles. A Lé é diferente, ó. Caramba, o elixão, hein? E o elixão, hein? Ó, porra, e o elixão? E o elixão? Ele ia comemorar, ele ia comemorar, zico, hein? Zico, hein? Um salve para o Bão Gratz, o Tavares, o Gabriel, o Alice, o LK Diamond, o Lucas, o Junker. Ele fez o expressão cego. E olha aí, ó, é eco seco. Eco seco. Toma, gaia na bunda. Toma, Molotov na bunda. Olha lá, queimou. Cara, você... As apostas estão abertas, hein? As apostas estão abertas. Você tem que estar maluco. Você tem que estar maluco para achar que esse time da Liquid, com essa experiência em LAN que eles têm, não é capaz de ganhar, não é capaz de calar o estádio dinamarquês. Você tem que estar maluco. O maluco. Cara, vai ser... Aqui vai ser... É guerra. Aqui é guerra. Aqui é guerra. Olha, um salve aí, viu? 20 mataram. Um salve para o Snelzeiro, o Rodrigo, o Rodrigues, o Bão, o Tavares, o Gabriel, o Guto Colvara, né? Que eu vou observando aí. Quem vai usando aí a hashtag também, vote gaulês nas redes sociais aí e vambora, né, cara? Hoje aí é um dia aí que a gente está fazendo aí mutirão, velho. Hoje aí é um dia de mutirão. Existe o mundo, né? Podemos ficar tristes que não ganhamos, mas não podemos ficar tristes que nem tentamos, né? Olha o Refresh aí, ó. Conseguiu pegar a primeira kill em cima do Nafly. É o último round para os senhores apostarem, hein? O som da torcida é lá com o evento, tá? Está tudo no máximo aqui, cara. Flash. Opa. Isso, arma na mão. Beleza, Grilo. Ai! Ai! Calma, 3x4 é ganhável. Opa! Olha aí! Presente, presente! Ele tem que pegar C4 lá na base. O Steel já dominou o bombe B. 20 segundos, vai ter que cortar tudo. O Steel, será que dá tempo? Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Será que dá tempo? Não dá tempo. Não dá tempo. 18 segundos. 16 segundos. Será que dá tempo? Não dá tempo. O Steel está aí, ó. Ó, toma! 11 segundos. Não dá tempo. Dá tempo? Não dá tempo. 9, 8. 7, 6. Será que dá tempo? Não dá tempo. 5. Começa a ser plantado. C4 plantada. 2x2. No último segundo, Elijão da Massa e o Professor Girafallen. Falem de galhar. Elijão está de M4. Já leva aí o Sushi. Round importante. O Kajan. O Dinamarquês. Aí, sonhador. Leva. É 1x1. Professor versus KNG Dinamarquês. E eu vou falar. Eu não vou falar nada. Eu só vou assistir a aula. Respeito o professor, cara. Ó, isso aí é uma aula, cara. Isso aí é uma aula que você está vendo. Presente. Isso aí é uma aula, cara. Cara, isso aí já é uma vitória moral nessa partida. Se isso não é uma vitória moral, eu não sei o que é. Olha. Precisou nem atirar, cara. Isso se chama respeito, cara. Isso daí se chama respeito. Presente. Olha. É pra isso que a gente paga a internet, né, cara? Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar, né? Cara, não é só humildade. É uma pessoa lúcida, velho. Agora, o KGN foi lúcido, né? Ia lá fazer o quê, cara? Ia lá fazer o quê? O round já tinha acabado, velho. Né? Olha. Que beleza, cara. Que beleza. Três Liquid, dois Heroic. Eu vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. O torcedor aqui já está iludido de novo, hein, cara? O torcedor já está iludido. Pelo menos a vitória moral já é nossa, velho. Olha. Meu amigo, um salve pro Apocão, hein? Apocão, tamo junto, Ale. O Apocão aí só esqueceu a hashtag, hein, Apocão? Tamo junto aí, ó. O Zayred, o Medola, o Miuki, o Kikinho, o Lucas. Conto com toda aí, ó. As comunidades da tribo. Os perfis aí de porte, de fofoca. Os perfis aí da tribo, hein, velho. Hashtag VotGaulês. 5x3 caiu agora. Chama onde está. Chama onde está SM4. Ó. Dá pra buscar. Ó. Olha aí, buscado. Buscado. Tá acontecendo aqui. É só o Stavendigo, 1x4? Esse time da Liquid vai jogando solto. E talvez o maior plot twist da história é depois que acabou esses caras descobrir que era bom junto e agora não ficar mais junto. Eu tinha falado, né? Bebe Brasileirinho que falou que se esse time da Liquid ganhar, vai fazer tatuagem do professor. Eu falei que se o time da Liquid ganhar essa Blast, eu tiro a camisa, cara. Olha, tá perigoso isso aqui, hein? Eu acho que eu já tô iludido. Um salve pro Squack. Um salve pro Baron. Um salve pro Bezerra. Um salve pro Exploded. O Snowzinho, o Zyred, o Nerdeira. Meu amigo, velho. Tira a camisa. Vamos ver, velho. Vamos ver. A gente se iludiu de fácil, cara. A gente se iludiu de fácil. Às vezes eles descobriram que o jogo deles é o melhor time do mundo em LAN com plateia. Né? Empurra, Liminha. O Liminha também, Liminha. Quero ver aí, ó. Puxando a hashtag VoteGaulês aí. O Liminha também tá empurrando. O Liminha que é profissional em empurrar aí, ó. Hashtag empurrar a torcida. O Carva também, viu? Olha, o Carva falou aqui que se a Limp de ganhar, ele faz o quê? Que pirucóptero? O que que é isso, Carva? O que que é isso? O que é isso? Só o Sushi. 4x. 4x2. 4x5 aqui. É o sétimo round. As apostas já foram encerradas. Staven. O Staven, esse menino é bom, viu, cara? Esse menino é bom. Já é a terceira aqui, o dele no round. Sushi, Refresh. Um round perfeito. Do time da Herói. Que tá aí, ó. Refresh na LAN. O Elijão da Massa. O torcedor. Da Dinamarca aplaude. A casa já tá cheia, porque tem time dinamarquês aí no estádio, jogando. Não só pro Kiri Gunter, o Burncess, o Rodrigo, o Squack, o Baron, o Bezerra. Tamo junto, velho. Olha, 20 segundos de round. Mas tá indo. No jogo paralelo. God Sent 4. Movie Star Rider 2. Quem não tá empurrando lá, tá errado, hein? Ó. God Sent e Movie Star Riders. Mas um jogaço, jogaço. A God Sent, Ditaco, Felpera, Bartim, Lato, todo mundo do mal, né? Buscando essa vaga na Pro League aí contra a sensação espanhola, a Movie Star Riders. Eu tinha falado pra vocês, eu queria muito estar acompanhando esse jogo, mas eu não posso perder a aula, senão reprova no final do ano, né? Então, eu falei pra vocês que apesar da God Sent ter ficado 0-3 no Major e a Movie Star Star, ter saído com bons olhos, que eu acho que ficou 2-3, eu falei que o time da God Sent teve azar no chaveamento. Que o time da God Sent é melhor que esse time da Movie Star Riders. E a gente vai descobrir isso hoje, velho, né? Votado, tamo junto, viu, Chewbacca? Tamo junto. Agora que você votou, você pode votar mais 10 vezes, com 10 contas diferentes e mandar pra mais 10 amigos, que eles mandem também pra mais 10. E aí a gente vai embora, cara. Aí o dever aí, né? O dever cívico com a tribo aí vai tá cumprido, né? Vai tá cumprido. Porque, cara, a disputa é grande, a gente vai ter que fazer pirâmide aí, né? 4, Liquid, 3... Guardou, hein? Guardou, aqui guardou. Aqui guardou. Só pro Diego, o Igor, o Blazer, o LRK, o Kiriganter. A gente tem que lembrar que esse time da Liquid fez um TR relativamente bom ontem, mas que fez um CT legal, né? Fez um CTzão legal ontem. Esse mapa, ele é bem CT. Ele não é... Eu não sei o quanto CT ele é, mas ele é bem CT, não é? Então, a gente vem aí pra mais um round 4x4. Eu acho que se a gente conseguir trocar uns rounds, tá ótimo, né? Aqui eu acho que se a gente conseguir trocar os rounds, aí tá ótimo. Um salve pro Titan. Tamo junto, viu? Deus tá vendo essa coroa sem capa aí, viu? Um salve pro Titan Muriai. Né? Titan Muriai. Tamo junto. Um salve pro Goga, o Diego, o Igor, né? 4x4, nono round, um minuto e... Eita! A HE do Tesis pulando do banco não saiu. O Elijão já vai passando. O Staven tá aí quente no jogo. Até o momento que mais matou aí do servidor. 11 kills, já fez ace. Já segurou 3 no armado. Vai dando muito trabalho aí o Staven. Ó, Elijão. Ele sabe, hein? Ele sabe, ó. Ó. Meu Deus, tá presente. Olha a flecha do professor, cara. Mãos aos altos aí, mãos aos altos. Olha, 3x4. O round já fica bom pra gente. A vantagem é nossa. E o Steel que tá de igual pode pegar a arma, hein? Ó. Isso aí, não dropa pra ninguém não, viu, professor? Joga pra mais longe essas armas. Se o Steve é pedir alguma coisa pra você, fala que não tem. Ó. Nem avisa ele que tem arma aí dentro, viu? Um monte de arma aí dentro. Nem avisa. Olha lá, até agora tá sem saber. Pô, ele não vai pegar mesmo, cara? Não pegou mesmo. Ai, humilde. Foi sem arma. Exi. Pô, mas... Foi sem arma mesmo. Beleza. Vai. Eles já sabem onde tá os dois. Na fly. Meu Deus. Ai, que round, gente. Tamo junto. Vida de ninja. O Maguire. O Hard. Olha. É, do jeito que entrou ali, nem ia fazer diferença a arma. Foi na lata, né, cara? Foi na lata, cara. Cara, a gente perdeu já 2x5x3, velho. O jogo tá equilibrado. Mesmo a gente... A gente perdendo aí 2x5x3, cara. Vamos ter calma. Vamos ter paciência. Vamos ter aí, né, tranquilidade. Que as coisas podem acontecer aí a qualquer momento. O jogo vai ser truncado. No jogo, eu vou trazendo aí, ó, informações o máximo possível, cara. O máximo possível. Movistar Riders 2, God sent 4. Quem tá chegando agora aí, tá rolando na Gaules TV. Movistar Riders e God sent. Jogo importante, valendo vaga na Pro League. Já é lá, já é uma decisão, né? Uma decisão. E pra vocês aí que estão acompanhando, hoje aí, ó, deposite a sua hashtag VoteGaules. Poste no Twitter. Chame os amigos pra votar. Eu não tô de brincadeira, viu? Eu não tô de brincadeira. As apostas já estão fechadas. A gente vê em 5 heróis que 4 líquidos de eco da líquido. Um ecozinho aí com umas igas ou umas utilitárias. Vai entrar no Bombe B. Tirar duas armas. Aquela conta lá, tirar duas armas. Porque já tá fazendo muito dinheiro o time da Herói aqui. Já tirou a primeira. Tira mais uma. Tira mais uma. Tira mais uma, professor. O Stave é um leãozão do eco, hein, cara. Esse Stave aí é um leãozão. Olha o Liminha. Olha o Liminha. Vocês viram o Liminha? O Liminha tá aí, hein? Olha. Marca também nos stories aí, né? Marca também nos stories que eu vou repostando aí quem tá marcando nos stories aí. Como é que tá assistindo aí ao jogo de hoje, né, cara? Hoje tem aula do professor. Hoje tem tribuneira cheia. Hoje tem casa lotada. Hoje tem decisão, velho. Hum, calma. Errou o tiro aí o Cardian. O Cardian que tá num 6 barra 6, né? Tá jogando bem. Tem que tomar cuidado, velho. Esse roundzinho seria muito bom a gente trazer, viu? Porque a economia da herói que tá muito boa. A gente tá jogando bem, cara. Aqui a gente tá jogando bem, né? Tá faltando um pouquinho de... Olha, olha aí, ó. Ó, ó. Pega essa... Ai! Opa! Beleza. 3x3. 3x3. O Green se reposiciona. Os três que tão com vida aí, tão com vida, né? Tão com bastante vida. Os três vivos. De todos os lados aí, ó. O round ainda tá muito em aberto. E a gente vai pra cima do Sushi. Que tá jogando aí um bom jogo. Junto com ele, tá chegando aí o Staven. Tem que ter um problema nesse momento pro time da Liquid. Que beleza! Porra! Que 3x3 de boa, cara. Porra! Nem sonha comigo não, cara. Não vai não, Tesis. Não vai não. Não vai não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Fica aí. Não, ele foi. Ele foi. Ah, já coração. Ele foi. Olha as imagens. Olha as imagens das câmeras de segurança aí, ó. Meu amigo, um show de imagens aí, ó. Na câmera exclusiva. Nossa senhora. Toma, Marreco! Porra! 6x5. Olha! Vamos! Vamos! Você viu? Vamos! Tá aí, cara. A torcida tá lá. Presente, né, cara? Presente. Já chegamos aí, né? Nos 50 mil aí. Às 9h55 da manhã. Já passamos aí. Casa cheia. É Mineirão lotado. É Arena Corinthians lotado. É Maracanã lotado. É Vila Belmiro lotado aí, ó. Nossa senhora, velho. 50 mil já logo de manhã pra aula, velho. A aula, casa cheia, tá aí, né? Meus amigos, 6x5. Esse é o round. Ganhou. Quebra! O Sushi levou o Na Fly no comecinho do round. O Steel tá tentando achar alguma coisa. Ele já anda massa também. Um salve pro Guilherme. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Enfim, o Ítalo Rasek, o Jenks, o Oliveira, o JP Ruan, o Tanaka BR, o DRL, Pyro, o China FPS. Tamo junto, velho. Olha. Daqui a pouco eu trago informações aí do jogo da GodSense também, né? Um olho cá, um olho lá. Eu já sei quanto tá lá. Mas nesse momento aqui tem que concentrar. Lá tá 5 GodSense, 3 Movistar Riders. Aqui tá 6x5. Os dois jogos começaram às 9h30. No mesmo mapa, overpass. Ah, tô passando mal do coração. Eu também, viu? Cara, eu também, velho. Tesis, level, Steel, 5x3. O Elijão da Mass. Não explodiu essa Molotov? Quem fez essa Molotov? Porra! 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 Guardou. Guardou. Olha lá. Ainda tentaram resgatar o Elijão. Mas ali o Elijão tomou. Nossa. Guardou. Tá ótimo. Guardou. Guardou. Esse 3x5, ele tá sendo guardado, cara. Né? Um salve pro André, o Virtinho, o Lutz Dog, o Mad Clown. Ó. O Sushi jogou fino aqui esse round, cara. O Sushi, ele tá mandando muito bem, né, velho? O Sushi aí, ele tá mandando muito bem, cara. Olha. Cara, tamo indo. A hashtag tá como? A hashtag já tá subindo. Já estamos entre os 5 assuntos do momento. Entre os 5 assuntos do momento. Então, continue empurrando. Hoje é dia aí, o primeiro mutirão da nossa história, né, cara? Opa! Opa! Começa o round. Hoje, o Staven leva o Green, leva também aí o Professor, só que aí devolvem pra cima do Staven, conseguiu aqui o 4x3, né? 4x3 aí pro time da Heroic. 5 de TR já está bom, cara. 5 de TR já está bom. Aqui o que vier é lucro. Aqui o que vier é lucro. É. Aqui o que vier é lucro. E aí... Ai... Cara, ontem a gente teve o Nafly trazendo rounds, né, incríveis aí pra nós. Hoje a gente tá precisando desses rounds do NaFly É 2x4, já vira um x3 E aí é 8x5, comemora, grita Olha o Toddynho, vai à loucura, o Toddynho vai à loucura Nossa, de manhã os Toddynhos já tá como, cara? Cheio de energia Aí ó, o Staven fez aí, cara, uma avançada sinistra no round Vamos empurrando, vamos indo Olha Meu amigo Um salve pro Naylor, o Plinex, um salve, viu, Plinex Muito obrigado aí pro Sando, o Thiago, o TV Bruneiro, o John, o John Becker, o Danilo Olha Toma Ai É o penúltimo round desse primeiro tempo, 5 de TR, não tá ruim Né, esse mapa é pique da Liquid Nuke é o próximo, né, duelo E se precisar de terceiro mapa, vocês acham que existe o mundo do terceiro mapa? É inferno, né? A última vez aí que teve um jogaço importante entre esses dois times Foi aquele do tamo na semifinal na inferno, né? Então Beleza Beleza Ai Olha o Tesis, cara Olha o Tesis Nossa Senhora Deu HS ainda varado no Fallen Tá com pouca vida Tá de AW Eu não sei se ele consegue guardar Seria importante ele conseguir guardar essa AW Impossível, né? 9x5 O jogo segue O torcedor comemora O torcedor aplaude O time da Heroic aí fazendo 9x5 de TR Não tá pouco Não tá ruim não, velho Um salve pro Bruno O Eltin O Perabani O Acaneiro O Blade Stone O Thiago O... E Gabigol Tamo junto Hoje tem gol do Gabigol? Eu não sei, velho Hoje tem gol do Gabigol? Hoje tem gol do Ribamar? Meu amigo Cara O torcedor aparentemente vai puxando a Ola, né? Vamos torcer, velho É agora, velho É agora, é agora Esse roundzinho aí pode fazer a diferença Temos 4 AK, uma galhar Temos um sonho 15º round, 5 de TR É aquilo que eu falei pra vocês Não tá ruim, né? Principalmente se você ganha o pistol de CT Porque 10x5 Ganhou o pistol de CT Não fez nenhuma, né? Cagada no... No anti-eco No forçado ali É 10x8, cara Ele sabe Ele sabe do Staven Nossa Ai, olha o Staven, cara Ele não... Pô, ele não perde trocação, não Esse beleza, fala, hein? Pô, esse moleque não perde trocação, não, cara Entrega essa pra nós Entrega essa pra nós, Refresh Fala do Stewie aí, ó Ai Molotov a ele Tem Molotov? Taca bala nele, tem bala Taca bala nele Ai Ai Tá ruim não, cara Tá ruim não, tá ruim não Relaxa, torcedores, calma A pressão aí, ó A pressão tá do lado deles A pressão tá do lado deles, cara Um salve aí, muito obrigado pelo sub A Godcent também tomou a viradinha lá Mas tá de TR 7 Movistar Riders 5 Godcent Jogaço rolando Quem aí, ó Quiser prestigiar agora que tamo no intervalo Os melhores momentos do jogo Tweet.tv Barra Gaules TV Galve e sal Sal? Sal? Ó Então Tweet.tv Barra Gaules TV Nas vozes de Amarelo e Napa Então Tá rolando um salve Né Cara, empurra Né Empurra 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 Aproveita Pra colar no show Ouro Aproveite aí Pra colar Na transmissão Da Godcent Aproveita pra votar Né Hoje é dia aí De multirão Você que não votou ainda Tá aí, ó Vacilando Você que não votou É a bola de ouro, né Cara Da criação de conteúdo, velho É a bola de ouro, velho Estamos aí, ó Fomos indicados A bola de ouro Da criação de conteúdo É o maior prêmio Que um streamer Que um youtuber Que um criador de conteúdo Pode conquistar Na vida, né E, porra Tamo indicado, cara Né Para de mendigar voto Seu cu, cara Seu cu Dois meses, Gal Tamo junto Tamo junto Todo ano Eu fico olhando Todo mundo pedir voto E aí eu penso assim Por que que eu sou burro De não pedir voto Porra, cara Tá maluco, velho Tem mais é que pedir, cara Tem mais é que pedir Porra Vou fingir que não tá acontecendo Nós é Porra, nós tá indicado Ao maior prêmio do planeta, cara Tá indicado ao maior prêmio do planeta Eu vou passar o dia inteiro pedindo aqui Né Pra quem já me indicou Dinheiro na internet Que que é Que que é me indicar voto Não é nada, cara Não é nada Olha como a vida tá indo bem Né Porra, pra quem tá me indicando dinheiro Na internet Que que é me indicar voto, né Salve, Gal Salve Cinco meses Tamo junto, viu Tamo junto Né Porra Cara Vamos indo Vamos indo É o Oscar Cara Então O Oscar É uma coisa, né Eu O Oscar é da indústria Da Da produção, né Velho Eu prefiro ver Eu prefiro a bola de ouro Amanhã nem nem estou aqui Tendo a melhor aula Olha aí Presente, né Presente 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 Vambora Olha E hoje E hoje é o que eu falo pra vocês Velho, né A gente tem aí Até o dia 8 de dezembro A gente, cara A gente tem que buscar isso daí, cara A gente tem que buscar, cara Imagina aí Na história da tribo Na história do Brasil, cara Isso daí Quando caiu a ficha Olha o que a gente tem que buscar, cara Salve 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 Cara A gente já fez muito o impossível Mas levar este troféu Este é o maior impossível que pode acontecer Né Isso é impossível Então Vamos atrás desse impossível aí Voltamos 10 Herói 5 Liquid É O primeiro mapa ainda Né É o primeiro mapa Salve 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 Tamo junto Já empurro Mais de 3 anos Tamo junto Muito obrigado, cara Tamo junto Olha Tem que fazer o pistol Temo que fazer o pistol aqui, cara Fez o pistolzinho Tamo no jogo Dá pra votar mais de uma vez? Dá Mas aí você tem que ter Logar com outras contas, né Conta de e-mail conta da Twitch, conta do Facebook, conta do Twitter, é só ir logando com as contas diferentes, né? 10 herói, 5 líquidos, 16º round e vambora. Entradinha A, a A já é deles, C4 já tá aí no esquema do plant, ficou complicado, a gente vai jogar de retake, o retake normalmente é duro, mas o professor já ensinou pra gente que o retake é um processo, né? O retake é um processo, um processo que às vezes é complicado, impossível. Presente, calma. 12 a 5. Cara, dificultou aqui, hein? Dificultou, cara. Olha. Não, GG nada, torcedores, calma. Torcedores, calma. Torcedores, calma. É? Cara, torcedores aí, vamos ter calma, velho. Esse momento aí é importante, a gente vende um eco e depois a gente vem, cara. Olha. 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 11 herói que 5 liquid é o segundo tempo. Refresh na... Mais uma kill seria bom, hein? Mais duas armas. Normalmente esse aqui, um seco, o sonho é tirar duas armas. Uma tá bom. Olha aí. De quem foi o pique? Esse pique aqui foi pique da liquid, cara. Esse pique aí é pique nosso. Então, vamos ter tranquilidade que eles sabem o que estão fazendo, cara. 12x5, ninguém falou que seria fácil e ninguém falou que seria difícil, né? Um sapo, o Squack, o Biel, o Marcos Tinel, o Victor Salo, o Shock Stoning. Tamo junto, cara. É agora, ó. Esse é o round. 12x6 é jogo. 12x6 é jogo. Nossa. Nossa, cara. Então, toma mais um pouco. Então, toma mais um pouco. Opa. Beleza. Calma. Toma mais um pouco. Toma mais um pouco. Calma. 3x1. Não pode perder a arma. Não. Isso. Recua. Joga junto. Sabe a decisão aí do Stewie. Ó. Pulinho roubado do taco. Dá uma olhada de leve. Não. 23x9, cara. Como tá jogando o Staving, hein, cara? Esse moleque aí, ele é perigosíssimo. Ele já sabe onde tem dois, né? Ele já sabe onde tem dois. Ele tá decidindo aí qual luta que ele vai, ó. Batalhar, ó. Qual briga que ele vai escolher. E aí, beleza. 12x6. Estamos no jogo, cara. Let's go, Liquid. Let's go, Liquid. Um salve aí, ó. Pro Furkin. Tamo junto, viu, Furkin? Meu, muito obrigado, cara. O Arno. O Arno. Tamo junto aí. O Arno. Ai, meu amigo. Haja coração, viu, velho? Haja coração. Presente, velho. Olha. Olha. Olha aí, ó. Todinho, todo feliz. Olha aí, ó. Todinho, todo feliz. Todo feliz, todinho. Todo feliz. Um salve aí, ó. O Matheus. Muito obrigado. O Enige consegue aqui o pra cima do Cadion. O Tese devolve. Tem que tomar cuidado. É o 19º round. Já tem jogador aí de Tech 9, que é o caso do Refresh. Obrigado pelos 13 meses, viu, Will? Will Borzir. Tamo junto. Matheus, o 9-4 também. Tamo junto. Seja bem-vindo. A gente vem, cara. Vão. O Refresh, que tava sem arma agora, já descola o 4x4. Tão girando pro bombe B. O bombe B é o bombe do Grimm, junto com o Steel 2K. Ontem, esse bombe aí, a gente teve o Easy Tag tentando explorar bem esse bombe. Olha o posicionamento do Grimm, cara. Isso daí vai dar merda, cara. Isso daí vai dar merda, velho. Qual a chance do Grimm matar alguém assim aí, velho? Paradão. Meu Deus. Nossa, os caras sabem, ó. Os caras sabem, velho. Olha como eles passaram. Eles sabem, cara. Olha aí. Beleza, Steel 2. Beleza, porra! Calma. Beleza, Steel 2. Calma, Marreco. 12x7. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Figura que ontem, né? Figura que simbolizou aí essa torcida do time da Liquid. Tá aí de novo, cara. Tá aí de novo, meus amigos. Olha. Meus amigos, estamos aí. Um excelente segundo tempo. Até o momento, a gente tá indo buscar, cara. A gente tá indo buscar. Eu falei pra vocês que a gente ia buscar esse CTzinho, velho. Tamo indo buscar esse CTzinho. Vamos com calma. Beleza, cara. Equinho, né? Um equinho. A gente vai ver aí os guerreiros do eco. Não teve aquele 10x8, mas vai ter aquele 12x8, né? Meu coração. Um salve pro APRA. O pó da rabiola. Tamo junto. Tá só o pó da rabiola, hein? Tamo junto, velho. Muito obrigado. Obrigado pelos beats aí, APRABIT. Tamo junto. Olha aí o Elixão. Não morreu ninguém. Mas beleza, Elixão. Olha aí, Elixão. 4K pra ele. Tamo chegando. Ó. Ó. O clima de biblioteca. Você está sentindo o clima da biblioteca? Olha. Você está sentindo o clima da biblioteca? Meu amigo. O clima da biblioteca está acontecendo, cara. O clima da biblioteca está acontecendo. Olha. Um salve pro Pablo. Tamo junto, viu? Obrigado pelos dois meses. O torcedor tá aí, cara. O torcedor está aí, ó. Cara. Doze herói que oito líquido, vigésimo primeiro round. Estamos aí. Manda o link pra galera. Deixa eu primeiro passar a informação do jogo aí, né? God sent 6, Movistars Riders 10. God sent chegando agora no 10x7. Tá ficando legal o jogo aí pro time da God sent na Overpass também. God sent de CT rolando na Gaules TV. Né? O link da votação eu já passo aí quando acabar o round. Enquanto isso, você pode utilizar aí. Eu não tô de brincadeira, viu? A hashtag VoteGaules aí no Twitter. Espalha pelo mundo aí. Você, mídia social aí dos times. Você aí, ó. Tá aí. A gente já empurrou muita gente. Agora chegou a hora de você empurrar. Né? Quem? Você. Bora, Grim. Ai, a trocação foi boa pra eles. A B é deles. C4 vai chegando pro plant. É bom guardar. É bom guardar. Guardou, guardou. Guardou, 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 guardou. Guardou, guardou. Guardou. Barulho do avião passando. Dramático, né? Caramba, velho. Beleza! E olha aí, ó. Leva a mão, rasca até o todinho tapar. O todinho tapar. Cara, e rolou umas flechas do professor, né, velho? Você viu? Elijão da massa. Rolou umas flechas, um supor. Que aula, viu? Que aula, velho. Porra, tava 4x2. É isso que a gente precisa, cara. É isso que a gente precisa, ó. Olha aí, velho. É isso que a gente precisa, velho. Olha aí. Vai a loucura. Vai a loucura. Olha aí. Vai a loucura. Doze a nove é eco deles, cara. Eco deles. Olha. Meu amigo, uma biblioteca. Toma. Toma, varado. Toma, HE. Olha que aqui um gostoso. Papa eles. Calma. Um, dois de HP no staff. Calma. 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 Beleza, na fly. Beleza, beleza. Embrazado o time da Liquid. Ei, let's go. Let's go, Liquid. Manda o link, ó. Vou mandar o link aqui da votação. Tá pra vocês aí facinho de clicar. Eu tô botando o link grande. Mas tem também aquele encurtador, né? Bit.ly barra vote gaulês também. Funciona, viu? Então, vambora. Senhoras e senhores aqui. Todo mundo presente. Olha. Let's go, Liquid. Let's go. Temos aí. Heroic 12. Embrazado. Time da Liquid 10. Temos aí. 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 Beleza, Elixão Beleza, Elixão, calma Tá bom, tá bom Tirou aí, 78 do refresh Pegou uma informação 4x4, o Elixão vai voltando Falem tá pelo fundo No Bomb B, tem o Unafly, tem o Grimm O Grimm precisa voltar pra essa partida Ou até mesmo entrar, né Eu não sei se ele consegue voltar pra onde ele nunca teve, né Então 12 herói que 10 líquidos 4x4 23º round 38 segundos, cara 38 segundos Vai voltando aí, girando pro Bom B, A O Elixão continua junto com o Fallen Dando suporte Se ajeitem aí, porque é a hora da aula Olha O Fallen gosta disso daí, viu Pouco tempo, ó Vai vir, ó, a caça aos patos Põe no Fallen, cameraman Mostra que você conhece de Counter Strike Põe no professor, ó Vem, vem, vem Calma Vem Tá aí, né Tá aí, jogou demais aí o professor, né Tá aí Tá aí, cara Tá aí Que round bom, hein, cara Que round bom, cara Tá aí, ó Cara, o professor, ó Fez todo mundo entrar de lado Fez todo mundo entrar de lado aí, ó Isso aí, ó 12x11 Cara, eu tô achando Que eu vou tirar a camisa Eu tô achando Que vai ter brasileirinho Tendo que tatuar aí, velho Vai ter que tatuar Vai ter que tatuar Meu amigo Vambora Vambora 12x11 Toma, Marreco Armado do time da Heroic O Elijão não tá de brincadeira O Elijão 25x15 A miradura do Elijão aí, velho Ele não tá de brincadeira Olha Cara, é agora que começa a pressão É agora que você aí, ó Numa LAN Num campeonato no palco Esse é o momento de pressão É nesse momento que o cara que é mais novo sente O cara que tem mais experiência mata Ó o Elijão, ó Jogando soltinho Jogando soltinho Ai Beleza, Stewie Matou o Lurkerzão Beleza, professor E aí, ó Sobrou o Kajan Claramente perdido no mapa Claramente Perdido no mapa Um salve pro Kaique O Peixe do Rancho Um salve pro Tilap O Garoto SG O Gago Graf Tamo junto, cara Obrigado aí Todo mundo tá fortalecendo Presente 3 kills pro Fallen Nesse round 3 kills pro professor Tá aí, né Vazolete, hein Vazolete O Kajan já olha ali, ó Do tipo Porra, alguém tem uma sugestão? Porque aqui já foi Aqui já foi Se alguém tiver uma ideia aí Se você puder aí me ajudar Olha Tá aí, né Tá aí, velho Ai, meu amigo Saia espalhando pelo mundo Tamo como? Tamo no Trend Topping? Deve tá, né Deve tá Tá bonito Então, sai espalhando Então, sai espalhando Postando em tudo que é lugar Hashtag Vote Gaulês Vambora Hoje é dia Hoje é dia, cara Hoje é dia Né Olha Hoje é dia Vambora Tamo aí E aí, ó A partida Vai comunicando Vai falando Vão Se trombando ali No chat do jogo O time Da herói Que está 12x12 Tudo igual É eco deles Embrazado O alazão Do time da Liquid Já juntou um dinheiro Bacana Ó Papa eles Papa eles Este time Papa eles Caiu o Kajan O KNG Dinamarquês Que mapa é esse? Esse mapa aqui É a Overpass Ó Beleza Green Tá jogando fino Garoto Tá jogando fino Garoto É só o Staven Que também já tá Numa situação Aí, ó Já tá abunando Conversando com a galera Vendo O que pode fazer Olha aí Vamos ver Né, cara Olha Meu amigo O Grimm matou um Finalmente Mas ele tá, cara Ele tá Ele tá tentando Ele tá compondo Tá 12x12, cara Tá 12x12 Tá 12x12 Aqui, cara Ai, já coração Viu, velho Tem que ter calma Momento aí É o momento De pressão Vai guardar? Não vai guardar? O que que vai fazer? É uma biblioteca, cara É uma biblioteca Sejam bem-vindos A maior biblioteca Do planeta Né, cara Sejam bem-vindos A maior biblioteca Do planeta, velho Ai, meu amigo Cara, eu não sei Pra esse jogo Pra esse jogo Eu não sei, velho Boa Tira a camisa Tirar a camisa Eu não tiro Mas se a gente ganhar Esse Hoje Se a gente ganhar De Heroic aqui Eu faço dancinha No Ticataca Eu faço dancinha No Ticataca Inclusive O Brecht arrumou lá Quem quiser seguir Quem quiser seguir No Ticataca Tá rolando Tá rolando Eu não sei O que vai ser postado Mas vamos ver A Letic Vai ficar maluca Agora a Letic Deve estar aí Na torcida Então É Gaules no Ticataca Quem tem Ticataca Aí Olha Não Tira a camisa Tira a camisa Eu falei Se a gente Ganhar a Blast Vai voltando O impossível Vai se tornando realidade A Liquid Virou o jogo Vai chegando 13 a 12 Agora Quem tem que resolver Aí Essa matemática É o time da Heroic Faltam Três rounds Não Tira a camisa Aí Tira a camisa Você Cara Nossa Steel Vamos ficar suave Steel Vamos 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 ficar suave Steel Ai O Steel Está morto O Steel Está morto Nossa Steel Morreu Toma Opa Meu Deus Elixão Porra Perfeitinha Veio Nossa Perfeitinha Veio Ele pediu a perfeitinha Perfeitinha Veio Só que não Toma Maeco Calma 4x3 Falenzão Já deixa Smoke De segurança Do banheiro Para ele Puder Olhar Só a rua Vem Molotov Está com arma na mão Aí cara Está com uma garrafa Aí Porra Ai Ai Não deu para ver Ai 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 Beleza Beleza 14x12 Meus amigos Existe um mundo Existe um mundo Que a gente leva Esse primeiro mapa Eu Não estou acreditando Cara Eu não estou acreditando Olha Meu amigo Ai Cara Como é bom Sonhar Como é bom Sonhar Eu sonho Com essa biblioteca Dinamarquesa Aí É Round Importante Que isso Na Fly Que isso 14x12 O time da herói Que forçou Aí Tem Mac10 Tem AK Tem jogador morto O time da Liquid Já juntou Aí ó Passou dos 10 mil No Na Fly O Elijão O Steel E está todo mundo Aí com um time Economia bacana Elijão Ele está Ó Ó Ó Ele está É morto Nossa senhora Ai 14x12 O Liminha Ontem O Liminha ontem Me perguntou Ele falou Porra Gal Você acha que dá Para a Liquid Ganhar De herói Que eu falei Porra Liminha Tu é burro Tu é burro Liminha Porra A gente na internet Estava na semifinal Cara 1x5 Só não ganhou Dos caras Por causa Estou um x5 Que eu ziquei Como é que não dá Para nós ganhar Olha aí Que beleza Olha aí Que beleza É as mesmas Lineup Cara É o mesmo jogo É o mesmo jogo E agora Olha o Grimm Olha aí E agora Mas está na lã Porra Olha aí Que beleza Olha o professor Está risada Professor Está risada Está feliz Está feliz Cara Se bombear Não está rolando Last Dance É porra nenhuma A Team Liquid Enganou o mundo Chegou Fingindo Que estava em crise E os caras Aí aplicaram O maior Tático Da história Deixem achar Que o time Acabou Será Meu amigo Será que eles Meteu Pô É tipo É tipo Prior É tipo VTube Né Meu amigo Será que eles Mandaram Olha Meu amigo Está aí Crack do jogo Né Meu amigo 15 Caiu O Tesis O Grimm Devolve Caiu o Grimm É Beleza Não está Beleza Acabou Acabou Primeiro Mata É nosso Porra 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 Bate aqui Bate aí Bate aqui Bate aí Bate aqui Bate aí Cara Meu amigo Que momento Que momento Está aí Sonha comigo Sonha comigo Marreco Ai Quem diria Cara Quem diria Porra Meu amigo Cara Meu amigo Está aí Liberado